Onde é que é a casa do jubileu? Jubileu? É Não sei não, não sei nem informar não, senhor Bora lá mais eu mostrar onde é a casa do jubileu? Não sei onde é não, eu Não vai não, mas eu Não, não sei onde é não, sério Bora lá Se eu soubesse aí, mano, senhor, sério, você estaria Bora, cuida Não, se eu soubesse aí, senhor, não sei não, onde é a casa do jubileu não, senhor Bora Olha aquele nome que eu acho que ele sabe Bora mais eu mostrar Vou lá naquele nome lá Não, não vai não, não canto não Bora lá, senhor Deixa eu ir, senhor, deixa eu passar, por favor Deixa eu não me bater não, né Não, vou não, pera aí, vou não Eu não sou de onde é não, eu sou Eu vou te levar lá, ó, tá Não sou de onde é não, eu Ah, não